... discutir e votar pareceres de redação final e discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Tiago Ulisses, solicitando a inversão de pauta, a fim de que os projetos, os PLs 48, 27, 48, 51, 43, 40, 44, 50, 45, 59, sejam apreciados em primeiro lugar. Primeiro, em discussão, em votação, requerimento, os deputados que aprovam e permanecem com o que se encontram, aprovados. Depois já faço tudo, fica mais fácil. Tá, fica mais fácil. Primeira fase, compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Com a palavra, o deputado Tiago, para proceder à sua relatoria, uma vez que já tem conhecimento dos seus projetos. Senhor presidente, projeto de lei número 4.827, barra 2017, autoriza a transformação da empresa pública, companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, com a DEMIG, em sociedade anônima de economia mista e da outras providências. Autoria do governador Fernando da Mata Pimentel, projeto de lei número 4.851, barra 2017, aprova o quadro de cargos de pessoal da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, em matéria e da outras providências. Autor, governador Fernando da Mata Pimentel, projeto de lei número 4.340, barra 2017, altera a lei número 20.826, que institui o estatuto mineiro da microempresa e da empresa de pequeno porte. Autoria, governador Fernando da Mata Pimentel, projeto de lei número 4.450, barra 2017, institui o sistema estadual de cultura, o sistema de financiamento da cultura e a política estadual de cultura, viva e da outras providências. Autoria do governador Fernando da Mata Pimentel, e, por último, o projeto de lei 4.559, barra 2017, institui o programa de certificação de produtos agropecuários, agroindustriais, o Certifica Minas, de autoria do governador Fernando da Mata Pimentel. Sr. Presidente, meu parecer contém a redação final das proposições já citadas, de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação. Bem, colocamos em discussão, em votação, os deputados que aprovam o que se encontram aprovados. Vamos suspender a reunião por tempo indeterminado. Isso é uma declaração de voto, presidente. Para declaração de voto, deputado Gustavo Correia. Presidente, é apenas para fazer um pedido à vossa excelência, que, pelo visto, vossa excelência, que é um homem democrático, deve estar discriminando outros colegas deputados, porque nós só temos aqui na pauta o projeto do governador. É incompreensível. Esse governador está com muito prestígio com vossa excelência. Era apenas essa crítica que eu queria fazer à vossa excelência. É compreensível, só para esclarecimento, que todos os projetos dos deputados já foram aprovados na noite de ontem. Então, eu retiro aqui a minha crítica, viu? Então, vamos suspender os trabalhos. Passam o requerimento. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovados. Com a palavra o deputado Carlos Henrique para proceder à sua relatoria aos projetos outrora designados. Aparecer de redação final do projeto de lei 286-2015, o projeto de lei de autoria do deputado Celinho de Citrocel, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de ciclovias às margens das rodovias nos trechos em que cortem áreas urbanas e das outras providências. Foi aprovado no segundo turno na forma vencida do primeiro turno. Agora, o projeto dessa comissão é a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria à forma adequada nos termos do parágrafo primeiro do artigo 268 do Regimento Terra. Sem senão, opinamos por se dar a proposição à seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. Pode deputar todos. Aparecer de redação final do projeto de lei 665. O projeto de lei de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que dispôs sobre a autorização dos órgãos ambientais para intervenções destinadas à realização de melhorias nas rodovias situadas no Estado, bem como a sua conservação, foi aprovada no segundo turno na forma do substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno. Vem agora o projeto dessa comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria de forma adequada nos termos do parágrafo primeiro do artigo 268 do Regimento Terra. Se sendo opinado, se dá a proposição à seguinte redação, que está de acordo com o aprovado. O projeto de lei 3.316 de 2016, de autoria do deputado Felipe Petier, que reconhece como de relevante interesse cultural como patrimônio imaterial do Estado da festa de Nossa Senhora da Abadia, no município de Romaria, foi aprovado no segundo turno na forma do vencido no primeiro turno. Bem, em discussão, os pareceres. Em votação, cada um, por sua vez, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. Com a palavra o deputado Cássio Soares para proceder o seu parecer. Senhor presidente, nobre colega Carlos Henrique também, parecer de redação final do projeto de lei número 4.363, barra 2017. Também vamos emitir aqui o nosso parecer de redação final do projeto de lei número 4.364, barra 2017. Parecer de redação final do projeto de lei número 4.808, barra 2017. E, por fim, projeto de lei número 4.838, barra 2017. Meus pareceres, senhor presidente, contém a redação final da proposição de acordo com o texto da matéria aprovada durante a sua tramitação. Bem, colocamos em discussão cada um por sua vez, em votação também cada um por sua vez, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. Nós não podemos prorrogar essa reunião, não? Podemos. Então, prorrogar, para não ter que abrir a outra. Até que hora nós podemos prorrogar? São duas horas. Então, fecha às 14h até às 14h. Não é isso? Podemos? Bem, nós vamos prorrogar essa reunião até às 16h. Agora suma, não é? Até às 15h. Até às 15h. E vamos suspendê-la. Vamos chegar aos outros dois, às 15h, então, para depois. O senhor não vai querer vir de novo para o Brasil, não é? A gente já faz tudo de uma vez, porque aí não faz. Porque o objetivo já era tentar matar. Mas eu... E aí